O amarelo caiu do céu e já não lembra de nada Linguaruda medita no meio da estrada A cidade da rainha eles carregam no vagão Conhecendo o novo bicho dia sim, dia não 1, 3 Que legal! Apenas um beijo poderá despertar a belíssima rainha Cupim de seu sono profundo Eu vou salvá-la Não, eu é que vou salvá-la Não, eu vou salvá-la Calma gente, não precisa brigar Fuja conosco rainha, abandone tudo Eu não posso, eu preciso cuidar do Júnior Faremos isso juntos Ele será nosso filho Oh O que que é? Bom dia, com quem estou falando? Ligou pra quem minha filha? Gostaria de estar falando com a rainha Cupim Não estou interessada Mas hoje nós estamos trazendo uma promoção com um esgu... Alô Bom dia, gostaria de estar falando com o senhor Gajá É Gaja Só não tô podendo falar agora, tá? Mas me dá seu número que depois eu te ligo Senhor, não estamos autorizados a estar fornecendo o nosso número, senhor E quem foi que te autorizou a ligar pro meu? Alô Bom dia, com quem estou falando? Eduarda, Tamanduá, Bandeira e Silva Mas pode me chamar de dúvida Obrigada pela confirmação, senhora Imagina, o prazer é todo meu Hoje nós estamos oferecendo promoção Visita Vidente Aquela promoção em que uma vidente vem na nossa casa? Essa mesmo, senhora? Quero A carruagem mística acaba de estar chegando Aproveite nossas promoções O que está acontecendo aqui? Uma visita à vidente Olá Qual é a situação, rainha? Veja você mesmo Ah, o que fizeram com a Duda? Não fizeram nada, capitão Ela está se consultando com uma vidente Esse veículo não autorizado invadiu nosso perímetro de segurança Vieram a convite de Duda E confesso que achei a carruagem de muito bom gosto Achei cafona Como? Digo, achei deselegante Duda não avisar da presença de estranhos Foi mal! Ai, minha consulta foi tão linda Você devia experimentar, rainha Ora, Duda, não tenho tempo para essas coisas A vidente disse que tem uma promoção especial para a rainha Jura? Majestade, não podemos colocar sua segurança em risco Pois não, capitão Você vai primeiro e me diz como é Ai... Missão cumprida, majestade! E então? Que criatura elegante é essa vidente Que ambiente exótico e glamouroso Recomendo fortemente! Olá! Gente, carpete de matelacê de seda Sino de bronze de lhama Penico de mármore aveludado Seja bem-vinda à minha carruagem mística, majestade Eu nunca fiz isso antes É meu papel adivinhar as coisas, não o seu Apenas relaxe Você é a rainha da colônia cupim E acredita que sua sociedade é avançada demais Para pertencer a este planetinha Não é preciso ser vidente para saber disso Ah, mas seu nome é Maria Regina Seu signo é leão E você nasceu no ano de... Opa, opa, opa! Você pode ter conseguido essas informações Com o capitão ou a Duda Justo, mas eu duvido que esses dois saibam Que o seu coração está clamando por um romance Você é uma rainha Então não vou distraí-la com esses objetos simplórios Se você quer saber do seu futuro romântico Só há um caminho Olhe bem dentro dos meus olhos Que lugar é esse? Estamos dentro da sua mente Minha mente? Essa poçilga? Tá me chamando de louca? Tá me chamando de louca? Já podemos voltar pra realidade Calma, majestade Esse é apenas o turbilhão das emoções Precisamos ir mais fundo Ah, agora eu gostei da decoração Chamo de caverna na felicidade Essas colunas ligam os sonhos no teto E a realidade no chão Algumas colunas são frágeis E se quebram no balanço das emoções Outras são fortes e inabaláveis Júnior! Sua maior realização Mas não é por ele que estamos aqui Viemos pelos sonhos que ainda não são realidade Hector, Fábio, Rei Roberto Eu posso ligar os seus sonhos lá do alto Com a realidade cá embaixo Júlia? Como? Fio por fio Do chão para o teto Eu teço e conecto o teto com o chão Não há pensamento Não há coração Que fio por fio Eu não envolva Por certo eu te prendo Te pego Teia de ilusão Quem controla sua mente? Aranha-vidente Quem controla sua mente? Aranha-vidente Sala de controle? Capitão Quem controla sua mente? Aranha-vidente Prepare a colônia para o discurso da rainha Meus cupins Não vamos mais rodar o mundo embarcados num trem Agora todos dedicarão seu tempo a fazer ligações vendendo produtos da aranha-vidente Como assim? A colônia cupim será uma grande central de telemarketing Rainha, você não pode fazer isso Afaste-se, garoto Rainha Mãe Mãe Caja Tem alguma coisa errada com a rainha e o capitão Agora conta uma novidade A rainha quer transformar a colônia numa grande central de telemarketing O que é que eles estão falando? Não! O que a gente faz? Por acaso a senhora é dona da carruagem lá fora? Você não é o Júnior? O filho preferido da rainha? Você está me confundindo com outra pessoa? Sua carruagem está parada em local proibido Jura? Decreto que a partir de agora a carruagem da vidente pode estacionar em qualquer lugar Ok Vou retirar a multa por ter estacionado no banheiro do elefante Banheiro? Parado aí! E quem vai me impedir? Olhe bem dentro dos meus olhos Tua cabeça é oca! Não tem nada aí dentro! Não consegue hipnotizar um elefante sem memória? Liberte a rainha agora! Duda! Duda! Quem controla a sua mente? Aranha evidente! Ah! Peraí, Duda! Ai, ai, ai! Parou! E agora? O que é que o príncipe vai fazer? Mãe! Socorro! Mãe! 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 Júlio! Sua maior realização! Meu filho! Mãe! 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 Capitão! Eu ordeno que desperte! Rainha! Situações extremas requerem medidas extremas! Ninguém ameaça molhar o carpete da minha carruagem! Salte, meu filho, usurpadora! As sondas de hipnose podem ser refletidas! Agora, capitão! O que é que aconteceu com a vidente? Ela só tá sonhando acordada! E sonhar não custa nada! O que é que aconteceu com a vidente? Eu odeio telefone! Eu odeio telefone! Eu sou! Tô! O que é que aconteceu com a vidente? Não é que aconteceu com a vidente? É que aconteceu com a vidente?